Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe Davanço, hoje eu estou trazendo para vocês essa oportunidade, essa casa terra maravilhosa, localizada aqui no condomínio Piemonte. Para quem ainda não conhece o condomínio Piemonte, é um condomínio com ótima localização, com uma ótima infraestrutura. Para quem precisa ter o acesso às rodovias aqui, SP75, para quem continua trabalhando em São Paulo, é um condomínio com muito boa localização, uma procura muito boa também. Vou mostrar todos os detalhes dessa casa, como eu falei, é uma casa terra, uma casa com acabamento muito bom, muito bonito, duas vagas de ferragem aqui cobertas, duas vagas descobertas, todo o acabamento aqui dessa casa também é de qualidade, um acabamento de primeira. Foi construída num terreno de 300 metros e ela tem aproximadamente 190 metros de área construída. Então acompanha comigo, vou mostrar todos os detalhes aqui, já logo na fachada aqui, como vocês podem perceber, esse revestimento está muito bonito, junto com essa pele de vidro aqui, todo o paisagismo aqui nessa parte aqui da frente também, ficou bem bacana. Então acompanha comigo, vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vou fechar a porta aqui, hoje é um dia que está ventando bastante. Então vamos lá, vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês. Logo na entrada, como vocês podem perceber, uma sala com o pé direito duplo, dois ambientes, uma sala integrada, sua sala de estar com a sua sala de jantar, já com ponto de ar-condicionado, toda a iluminação em LED, uma bancada aqui já integrada com a cozinha, uma bancada de refeições rápidas. Eu gosto bastante, isso é muito importante no dia a dia, às vezes você não quer comer na mesa, você coloca umas banquetas aqui, coloca uns pendentes aqui e fica muito bonito. Aqui uma cozinha completa já em armários, bastante armário, tenho certeza que armário não vai faltar para você. Espaço para geladeira, side by side aqui, já o espaço aqui, a torre quente aqui para o seu micro-ondas, aqui o espaço para colocar o cooktop junto com o forno. Tá bom? Então uma cozinha completa, está bem bonita essa cozinha. Já integrada aqui, como eu falei, olha o detalhe como fica essa pele de vidro aqui nessa parte interna, dá uma iluminação natural, traz uma claridade para a casa muito boa. Ficou muito legal. Aqui nós temos um corredor que dá acesso às três suítes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Do nosso lado esquerdo nós temos um lavabo, olha o acabamento desse lavabo, que coisa linda. Completo aqui um espelho bem grande, aqui uma pedra esculpida, já com armário aqui também, ficou muito bonito o acabamento desse lavabo. Do nosso lado esquerdo nós temos a primeira suíte, com janela automatizada, um espaço muito bom aqui. Aqui eu vou explicar para vocês um detalhe dessa janela. Tem bastante gente que coloca aquela porta-balcão aqui. Essa daqui, ele optou por colocar essa janela porque você ganha esse espaço aqui na parte de baixo. Então aqui você consegue colocar uma bancada de estudos aqui para o seu filho, você consegue colocar um computador, enfim, você ganha um espaço a mais aqui nessa parte do quarto. Então, é uma opção bem legal também e ele fez automatizada do mesmo jeito. Aqui, já completo, banheiro com box, espelho e armário. Uma pedra aqui bem bonita também, já com nicho, acabamento ali de dentro, porcelanato que imita madeira. Ficou bem bonito também esse banheiro. Então, continuando aqui do nosso corredor. Aqui ficou um espaço para colocar um roupeiro. Então, você consegue fechar aqui, fazer um armário planejado aqui. Dá para guardar a roupa de cama, dá para guardar a toalha, enfim. Dá para guardar bastante coisa, você ganha mais um espaço. Essa segunda suíte, praticamente uma cópia daquela, já com cortineiro aqui. Também ponto de ar-condicionado aqui nessa parte. Então, todo o acabamento também, muito bonito. Ficou esse espaço aqui do chuveiro, já com box também, já com o espelho e já com o armário planejado. E a suíte principal, também com o tamanho muito legal. Aí, ele fez essa porta-balcão aqui, porque a suíte principal ficou com closet. Então, todo esse espaço aqui é só para a gente colocar a cama e colocar aqui a parte da televisão. Ou você pode colocar aqui desse lado também. Enfim, fica a critério de vocês. E a parte do closet, um closet muito generoso também. Olhando assim, às vezes não dá para perceber. Mas aqui, a gente consegue colocar armário aqui, armário aqui nessa parede e armário aqui também. Então, fica um closet bem grande, dá para fazer até o teto. Um tamanho muito bom de closet. E aqui, o banheiro da suíte principal. Olha o acabamento desse banheiro. Ele usou esse box aqui. É uma linha premium, né? Então, esse box aqui fica muito bonito. A parte do nicho ali de dentro também, ó. E toda a iluminação natural, ó, que ele usou aqui. Um espelho bem grande também. Olha o tamanho desse espelho. E a parte do ripado aqui de baixo também ficou bem bacana. Esse banheiro está muito bonito. Está um charme. Eu gostei bastante. Então, vamos lá. Agora eu vou sair aqui para mostrar para vocês a parte do gourmet. É a parte que o pessoal mais gosta. Aqui ficou um espaço muito bom. Olha esse espaço. Olha o tamanho desse quintal. Eu vou até aqui para trás para mostrar para vocês. Aqui, se vocês quiserem colocar alguma planta, algum verde, também fica bem legal. Ali tem um chuveirão. A parte da piscina aqui. A piscina ficou muito bonita também, né? E olha esse tamanho desse quintal. Aqui você consegue receber os seus amigos, consegue receber a sua família tranquilamente para fazer aquele churrasco no final de semana, né? Aqui nós temos um balcão aqui também, ó. Ficou bem legal. A churrasqueira a carvão. Armários planejados aqui. E aqui você consegue bater um papo aqui com churrasqueira. Dá para colocar umas banquetas aqui também, né? Dá para colocar aqueles pendentes que eu falei ali da parte da cozinha. Então, ficou um espaço de convivência aqui muito bom nessa parte do gourmet. Aqui de frente você pode colocar uma televisão. Dá para colocar uma mesa redonda aqui. Ficou um espaço gourmet muito bom. Olha o tamanho desse quintal. Ficou um tamanho muito bom de quintal, né, pessoal? Então, continuando aqui, vou mostrar a parte da lavanderia que eu não mostrei para vocês. A lavanderia também com os seus móveis planejados. Ficou com um tamanho muito bom de lavanderia que você pode colocar a sua máquina de lavar. Essa porta, ela dá acesso à parte da garagem ali do começo do vídeo, né? E na lavanderia também ficou essa iluminação natural. Então, ficou com uma lavanderia muito espaçosa. Fechou essa porta aqui, ó. Se você quiser receber as suas visitas e não quiser que ninguém veja aqui a sua lavanderia, ela fica privativa. Fechou a porta ali. Não vai ter problema nenhum. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado dessa casa. Essa casa pode ser sua. Vou deixar meu telefone no cantinho do vídeo aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar a vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês a realizar esse sonho de vir morar em Dayatuba. Para você que ainda não conhece Dayatuba, me chama aí que eu vou mostrar a cidade para vocês. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa cidade maravilhosa. Certo, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Espero que tenham gostado. Curte, compartilha. Me segue aí no canal. E muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo.